e vamos lá olha só o desempenho da que mei 5027 acabamento ó ó já até deu uma encostadinha mas não tem problema não que foi para baixo ó pessoal que maquininha top ó ó dá uma olhada ó você que tem medo de comprar pensando será que a maquininha é boa pessoal desculpa aí se o vídeo tá meio ruim é que eu mesmo tô filmando eu mesmo tô cortando dá uma olhada ó olha que maquininha boa pessoal pelo custo-benefício dela olha só desculpa aí se a luz não tá muito atrapalhando aqui a claridade aqui tá bem bem forte da rua olha só pessoal ó um cabelo super grosso olha só dá uma olhada gente ó subindo agora ó ó pode subir sem dó pessoal ó dá uma olhada uma maquininha de apenas cento e eu paguei cento e trinta reais o pessoal dá um like aí no meu vídeo se inscreva no meu canal aí para dar uma força porque eu sempre estarei fazendo vídeos como esse dá uma olhada ó você quer fazer risquinho ó ó bateu marcou ó dá uma olhada se o vídeo não tá muito bom pessoal porque eu tô filmando e cortando ao mesmo tempo mas ó e eu vou tá mostrando para vocês também depois no próximo vídeo o de o desempenho da 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 shaver da que mei a vinte e vinte e quatro olha só pessoal dá uma olhada ó as vezes a pessoa não compra porque ela tem dúvida será que é boa será que funciona mesmo por isso que eu tô fazendo esse vídeo não tô sendo patrocinado mas eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer e mostrar para você que tem dúvida como eu tinha né mas arrisquei comprei ó senão vai se arrepender olha só ó dá uma dá uma olhada aqui maquininha boa top ó ah mas e depois para repor peças eu já tô usando ela aqui mais ou menos um mês nem que eu usar ela um ano e ela estragar eu vou e compro outra porque ainda sai no lucro dependendo aí das marcas mais tradicionais aí claro são muito boas você vai pagar 500 numa maquininha 300 400 essa daqui apenas 130 olha só que top aqui é um painel ó quando tá apagado você não vê nada ó vou ligar falar apareceu tá vendo só pessoal olha aí um cabelo bem grosso né um cabelo difícil dependendo se a maquininha for ruim ela não corta mas ó muito boa valeu galera logo mais no próximo vídeo estarei mostrando para vocês opa corrigir aqui não repara não repara não pessoal porque eu tô eu tô cortando e filmando filmando ao mesmo tempo e não tem problema não porque o jão é o jão é meu cunhado aqui nós passa até a zero na cabeça inteira valeu pessoal mas esse vídeo é só para mostrar mesmo para vocês como que é o desempenho da que mei 50 27 de acabamento aí outra coisa ela tem o carregador próprio dela né esse maior aqui que vocês estão vendo e ela tem também o carregador USB valeu gente ó é isso aí ó agora vou terminar de fazer o corte dele valeu pessoal